Nem os olhos fecham, já não te interessa querer me beijar Tô mal, mas eu aguento seu jeito violento de querer maltratar E aí me tranco em mim, pra gente não brigar Eu e o meu orgulho aqui, você no outro colo do sofá Aumentando a TV, pra não me ouvir chorar Queria poder te odiar e aprender a desgostar Pra gostar um pouco mais de mim Mas você pode acreditar no dia em que o jogo virar Vai saber o quanto é ruim, se eu tivesse a chance de escolher Eu escolheria não te amar assim